Eu gostaria de conversar um pouco hoje sobre os tipos de prótese mamária que nós podemos oferecer aos nossos pacientes que procuram a cirurgia de implante mamária, de colocação de prótese mamária. Então, basicamente, nós temos dois tipos somente de prótese mamária que são os tipos básicos que nós podemos implantar. O primeiro tipo, e que é o preferido por mais de 90% das pacientes, é a prótese mamária redonda. A prótese mamária redonda, ela projeta igualmente todos os quadrantes da mama. Então, ela não tem uma região onde ela seja mais alta ou mais baixa. Dessa forma, quando ela é colocada, a prótese mamária redonda, ela tem um início de colo mais abrupto, porque a paciente tem o tórax e, na hora que chega na prótese, a prótese já se projeta completamente pela frente, na medida que a gente vai ter esse colo, então, mais demarcado. O outro tipo básico de prótese mamária que existe são as próteses anatômicas. As próteses anatômicas, elas são em formato de gota. Então, a parte inferior dela tem a parte de maior projeção e já a parte superior é mais afinada, dessa forma assim. Quando essa prótese é colocada, a parte mais fina é colocada superiormente, então, a transição entre o tórax da paciente e a prótese, ela é mais suave. Naturalmente, esse tipo de prótese, ela é mais natural, ela disfarça e ela simula mais uma mama normal. Dentro desses dois tipos de prótese mamária, existem algumas variações. Qual que é? As próteses redondas, elas variam normalmente de próteses perfil baixo, moderado, alto e super alto. E qual que é a diferença? A diferença está no formato da base. As próteses de perfil baixo, elas são próteses que são achatadas. Então, são próteses que têm a base mais larga, mas que são mais baixas. As próteses de perfil super alto, ao contrário, são próteses que são bem projetadas e que têm a base menor. Quanto que a gente usa uma e quanto que a gente usa a outra? As próteses de perfil super alto, que têm a base bem estreita, são usadas naquelas pacientes de tórax muito estreito, onde não existe área no tórax para se colocar uma prótese alta, uma prótese larga e que mesmo assim as pacientes querem uma prótese bem grande. Outro exemplo são pacientes que querem uma projeção da prótese bem grande. Já as próteses anatômicas, elas também têm essa mesma diferenciação no perfil alto, super alto, moderado e baixo. Qual que é a diferença nessas próteses? A diferença entre ESS é que quando a gente diminui o perfil das próteses anatômicas, elas mantêm a mesma base. A única coisa que diferencia é que a projeção é menor. Então, pacientes que têm grandes assimetrias de projeção, a gente consegue trabalhar melhor com esse tipo de prótese aqui, com as próteses anatômicas, porque elas vão manter a mesma base, mas elas vão alterar somente a projeção da prótese, certo? Basicamente, esses são os dois tipos de prótese. A escolha, ela tem muito a ver com a orientação que a gente dá com a paciente, com o desejo da paciente, com o tipo físico, com o tamanho da mama que a paciente já tem. E isso tudo vai ser levado em conta quando a gente faz uma consulta, quando a gente explica isso tudo para os nossos pacientes aqui, numa consulta presencial na nossa clínica, na Clínica Gráfica Marense. Obrigado.